O assunto é Carnaval 2016. A segurança pública está sendo reforçada nas áreas com maior número de ocorrências nos últimos anos. Trânsito, homicídios e roubos de veículos. O encontro foi no Centro de Comando e Controle Integrado da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A reunião hoje foi de apresentação e discussão dos planos operacionais de todos os órgãos de segurança vinculados ao Estado e à União, incluindo também o DETRAN, por causa das operações Viagem e Balada Segura, que terão ações intensivas nos 27 municípios conveniados que concentram 60% da frota gaúcha. No ano passado, 30 pessoas morreram no trânsito no feriado de Carnaval. Vai ter blitz, nós temos inovado também fazendo a blitz do Happy Hour, né? E é uma sugestão que damos aos nossos conveniados para que também o façam, mas vai ser muito forte na noite, é na madrugada e também no litoral, onde nós estamos com uma equipe permanente desde o início deste verão. A Brigada Militar vai colocar na rua também os policiais que atuam no administrativo, somando 20 mil homens atuando em todo o Estado, especialmente na capital. Nos locais, nas cidades onde há o evento Carnaval, como o Porto Alegre, cuidando toda aquela ação que a gente faz preventiva extra, fora do local do evento, e junto ao evento Carnaval, a fim de manter a ordem pública e a paz pública necessárias para que haja problemas. Não haja problemas. As horas extras estão liberadas para todas as equipes. Já está garantido para a Brigada Militar, que ela já tem a dotação própria dela, a Polícia Civil também. E depois, ao final do Carnaval, se ainda houver a necessidade de complementação, ela será complementada. Então, a Brigada, no planejamento para todo o Estado, para dar essa tranquilidade aos carnavalescos, a Polícia Civil dentro de suas atribuições também, a SUSEP recebendo os eventuais criminosos e a Secretaria colocando à disposição das instituições as pós plataformas de observação elevada.